É surpreendente como a linha entre a verdade e a ficção pode ser tênue no universo da comunicação. Hoje, a gente vai se aprofundar nas entranhas obscuras da mídia, desvendando histórias que, à primeira vista, pareciam verdadeiras, mas que, com o passar do tempo, revelaram-se como teias cuidadosamente tecidas de mentiras. Preparem-se para uma jornada turbulenta pelo mundo das notícias distorcidas, onde a verdade é muitas vezes sacrificada em nome da audiência. Incidentes extraordinários que nos fazem questionar a confiabilidade das notícias transmitidas através das telas. Nesse vídeo, a gente vai conferir, então, a parte 2 das vezes em que a TV te enganou. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta, eu te conto. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então, se você tiver menos de 18 anos, já pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e, de quebra, poder ganhar uma graninha em algum dos jogos. Sempre lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então, não use o dinheiro que vai te fazer falta. Coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, como o Crash, o Double, o Minus. E hoje, a gente escolheu aqui para jogar o Double. Pessoal, o Double vocês já conhecem. São três cores aqui, vermelho, cinza e branco. Você escolhe uma cor, coloca o valor e gira a roleta. Se cair na cor que você escolheu, você ganha. Caso contrário, você perde. E a nossa banca está hoje aqui com R$24.460. Vamos colocar R$2.000 aqui, então. Escolheu cinza, começar o jogo e esperar a roleta. Aí está rodando, rodando. Aí deu bom. Deu bom. Acertamos. Caiu no cinza. Olha a nossa banca aí como é que ficou. Ficou em R$26.460. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método PIX. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1,00 para você já conseguir experimentar os jogos da plataforma. Uma novidade é que agora a Blaze tem um suporte para você tirar as suas dúvidas. Basta você descer até a aba que está escrito suporte ao vivo. Assim que abrir a caixa de diálogo, você vai perceber que tem algumas sugestões de dúvidas, mas você também pode digitar a sua caso você tenha uma. E se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, use o código do canal chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000,00 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Vice-presidente e herdeiro da Gol. Bom, primeiro vale dizer que a história completa do, para muitos, o maior mentiroso do país, o senhor Marcelo Nascimento da Rocha, já foi contada de maneira bem detalhada aqui no canal. Então quem quiser saber de tudo, dá uma olhada aqui, dá uma pesquisada aí, o mentiroso da Gol aí que vocês vão encontrar. Bom, o seu caso mais famoso talvez seja o da vez ali que ele meteu o louco em vários artistas e até mesmo na lenda dos entrevistadores de personalidades famosas, o Amaury Jr., né, e tudo isso foi transmitido na TV. Para resumir um pouco a história, o Marcelo Vip, né, como ficou conhecido, ele foi um dos golpistas mais notórios do Brasil entre as décadas de 90, anos 2000, né, ao longo da sua agitada trajetória no crime, né, foi piloto de avião para o narcotráfico, além de, é claro, realizar diversos golpes de estelionato, assumindo diversas identidades falsas e foi numa dessas que o bichão apareceu na TV. Em 2001, durante o Recifolia, o carnaval fora de época de Recife, Marcelo ganhou fama pelo país ao se passar pelo empresário e herdeiro Henrique Constantino, um dos cofundadores e filho do dono da companhia de linhas aéreas Gol. O cara era profissa na arte de ludibriar as pessoas. No evento, ele chegou de helicóptero e acompanhado de dois seguranças, conseguindo enganar todo mundo. Fora isso, o Marcelo se destacou no camarote, tanto que fez amizades com celebridades, né, como o Ricardo Macchi, acho que é assim mesmo que se pronuncia o nome dele, se não for, não importa também, né, o Marcos Frota e a Carolina Dickmann. O auge, é claro, foi quando o Marvado conseguiu dar uma entrevista pro Amaury Jr., que ficou todo pomposo lá, ao lado do suposto milionário, né, enquanto isso, o Marcelão fazia o que sabia de melhor, que era meter o louco e mentir como ninguém. Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum, nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados, e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Depois, o malandro ainda chegou a dar um rolê de helicóptero com algumas personalidades. Só que, após ele passar na TV, rapidamente a casa caiu, né, do Marcelo, ele acabou sendo preso. Hoje em dia, ele tá solto, tá? É o que parece, ele dá palestra. É meio que virou um coach, é isso, cara? Ele deu uma entrevista no Vilela, eu vi uma entrevista no Inteligência Limitada do Vilela, e é incrível, né, cara, como é que esses caras aí, eles conseguem ali depois, é... Hoje ele não mete mais o louco em ninguém, mas, ao que parece, ele consegue ali ajudar as pessoas aí a serem mais... Não sei, serem mais... Não sei o quê. A menina que chorava vidro Em 1996, uma jovem libanesa chamada Hasna, de apenas 12 anos de idade, chocava o mundo inteiro ao chorar cristais, ou vidro, se preferir, né? O intrigante caso, vindo lá do Líbano, deu o que falar, né, por aqui, e a Rede Globe resolveu, então, enviar uma equipe pra terra da adolescente, e cobriu o caso, mostrando em primeira mão, né, como que aquilo era possível. A história era muito doida, né, certo dia, a Hasna teria começado a produzir cristais enquanto chorava. Logo, os cacos foram se multiplicando, e já havia se tornado comum a jovem expelir cerca de 7 cristais por dia de seus olhos. Sabendo disso, o fantástico da Globo, né, resolveu ir lá investigar o mistério da libanesa, né, e fazer uma matéria especial sobre o caso. O responsável pela reportagem foi o jornalista César Tralli, que ele era, então, correspondente da emissora em Londres. O Tralli viajou ali até o vilarejo, onde a menina Hasna morava, pra ver de perto as lágrimas de vidro, que toda a imprensa mundial falava. Chegando lá, a simpatia da jovem só fez com que o caso ganhasse ainda mais apelo, né, já que a garota era muito amável. Era difícil você desconfiar da pobre menina. Foi uma menina franzina, já iniciada na religião muçulmana, e de uma simpatia contagiante. Pouco tempo após a equipe jornalística chegar na residência da jovem, o que eles tanto queriam aconteceu, né, a Hasna começou a expelir o primeiro cristal de seus olhos. Sem acreditar, Tralli pegou o cristal em sua mão e usou o caco pra cortar um pedaço de uma folha. Vou fazer um teste aqui com um pedacinho de folha, aqui ó, tô cortando, vou cortar essa folha de papel, um pouquinho de força, ó, vou vir até aqui, vamos ver se cortou. Ó. A jovem Hasna guardava cada vidro que havia expelido do seu olho, né, já possuindo uma coleção ali com mais de 50 desses cristalzinhos, né, tendo dos mais variados formatos e tamanhos. Segundo o pai da Hasna, os presentes seriam algo dado por Alá, e a essa altura a menina já era vista quase que como uma divindade, né, uma representante de Alá na terra ali pelo povo da região. A matéria do Fantástico teve grande repercussão por aqui também. Hasna tem na ponta da língua a explicação para o fenômeno. É Deus. Só que não demorou muito, né, pra descobrir em que tudo aquilo se tratava de uma grande farsa. Dois dias depois da exibição do caso da garota por aqui, o embaixador da Arábia Saudita no Líbano revelou que Hasna sofria de problemas psicológicos e descobriu-se, então, que não se sabe como, né, que a libanesa escondia os pedaços de vidro nos olhos. Mas talvez algum truque, né, de truque mesmo, de mágica, né, provavelmente algum mágico aí deve saber como que se faz isso aí, né, mas deve ser bem simples, né, só deve ser meio dolorido só. Mas é colocar um pedacinho de vidro ali no olho, né. Médicos dizem que o problema é psicológico. Segundo eles, Hasna é que escondia os pedaços de vidro nos olhos. Bom, na verdade, muito provavelmente era o próprio pai que ajudava a criança a fazer esse tipo de loucura. A jovem Hasna depois nunca mais pôde dar entrevista. Esse caso contém mais alguns detalhes bem interessantes, né, que a gente podia até fazer um vídeo só sobre esse caso aqui no canal, né, inclusive dizendo aí como que a Hasna tá hoje em dia, né, quase 30 anos depois dessa matéria, como será que ela tá, né. Então, se vocês quiserem um vídeo completo, comenta aqui que a gente traz. Trato Feito. O programa Trato Feito, ele é transmitido pelo History Channel e é muito popular, né, no mundo inteiro, acredito que você já deva conhecer. Nós mesmo aqui no canal já fizemos alguns vídeos, né, de itens mais estranhos, mais incomuns que já apareceram lá no show. Os espectadores adoram as cenas, né, em que o Corey, o filho de Rick Harrison e o Chun-Li, o seu amigo de infância, discutem os preços com algum cliente, explicam a história do artefato e ficam decepcionados quando um objeto não é tão autêntico o quanto pensavam. Tem a parte também onde pra fazer a avaliação, muitas vezes a família Harrison precisa chamar um especialista pra determinar a autenticidade do objeto, para restaurá-lo ou então definir mesmo o seu preço. Então liguei pra Rebecca pra verificar. Aposto que se o Adam tá aqui, tem algo bom pra mim. Ahn... O livro de Mormon. O livro de Mormon? Isso é muito legal. Bom, mas desculpa te decepcionar, né, decepcionar alguém que ainda não sabia, provavelmente deve ter gente que não sabia dessa, mas nem tudo que acontece ali é 100% verídico. Com relação a casa de penhores, ela é muito real, né, um negócio de família que tá lá em Las Vegas, né, você pode ir lá visitar se você quiser, mas muitas das vendas vistas no show são pautadas com antecedência, né. Os clientes que vão lá não são meros estranhos que entram na loja pela primeira vez. Eles assinam um contrato em que cedem o direito de imagem e de voz, caso contrário, né, o programa estaria violando a lei de privacidade vigente no estado de Nevada. Infelizmente, as emocionantes cenas de pechincha também não são reais, né, já que o preço de cada objeto é fixado antes. Isso quando é vendido de verdade, né. Era tudo mentira! Era! Então fora isso, se você pensa que vai lá turistar e achar o Chun-Li ou o careca do Harrison por lá trabalhando, você pode tirar o cavalinho da chuva também, né. Claro que existe alguma possibilidade, mas é bem difícil, já que eles nem trabalham por lá, eles só aparecem na loja mesmo quando é pra filmar. O programa em si continua sendo muito bom, né, a gente adora, né, mas que perde um pouquinho da magia, né, eu acho que isso é inevitável. Mas e aí? Comentem aqui mais algumas vezes em que a TV não foi tão autêntica assim, pra gente fazer uma parte 3 desse vídeo. Lembrando que temos vídeos todos os dias no canal, então se inscreva pra não perder nenhum. Até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho